Morise de Miranda Gusmão com o presidente Carlos Luz. De novo! De novo, ali no bairro Cristo Redentor. É inacreditável que de novo a gente traz mais um acidente nesse cruzamento. Ali foi na tarde de ontem, dois carros bateram e um deles atingiu o poste e danificou toda a transmissão de sinal de internet ali da região. Mas já foi reestabelecido, viu? Em um dos carros tinha uma criança, gente. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido nesse mais um acidente nesse cruzamento. Esse cruzamento está todo sinalizado, está com indicação de pare, mas os acidentes continuam acontecendo nesse trecho. Sabe o que vai acabar acontecendo? Vai precisar colocar um semáforo ali. Não vai ter jeito. Porque as pessoas simplesmente não obedecem a sinalização que tem ali no chão e também placas. O que precisa fazer? Colocá-la em umas luzes piscantes? Bom, então coloca logo um sinal de trânsito para dar preferência ali ao fluxo dos dois lados, dos dois sentidos. Porque, vou te contar, toda semana a gente tem algum acidente. A gente já trouxe acidentes aí graves de moto. A gente já trouxe vários acidentes nesse cruzamento. Se o pessoal não está obedecendo a sinalização, não vai ter jeito. A saída vai ser mesmo colocar um sinal de trânsito e com aquele, sabe com o quê? Com um radar de avanço. Porque periga ter o sinal e as pessoas ainda assim avançarem o sinal de trânsito. Porque é um problema crônico dessa região. Sempre tem acidente. É um daqueles lugares onde você conhece alguém que mora por ali e o pessoal fala, Ih, acidente aí tem pelo menos uns cinco por dia. E tem mesmo. É que muitos não são registrados, muitos os motoristas acabam entrando em acordo. Nem o BO é feito. Mas, muitas vezes, tem muito mais acidente do que a gente registra. Então, tem que tomar cuidado. Não tem outra alternativa a não ser obedecer a sinalização. Tá vendo aí a placa de pare? Ninguém para. Tá vendo aí na faixa, ali na pista, escrito pare? Ninguém para. E aí, acidentes continuam acontecendo. Não só nesse cruzamento. Também ali, ó. No bairro dos estados, também tem uma parte crônica e tem muito acidente por ali. Então, é importante que a gente tenha consciência de obedecer a sinalização. Tá vendo? Tá escrito pare no chão e as pessoas acham que não é pra ela, né? O que que acontece? Tem a placa de pare de todo tamanho. O que que é? Vai precisar colocar uma luz aí, ó. Uma luz piscante nessa placa de pare? Não é possível. Eu acho melhor mesmo colocar um sinal de trânsito com registro de avanço de sinal pra que a gente pare de noticiar acidentes, batidas nesses cruzamentos aqui de uma pessoa. Vamos falar agora sobre a polícia civil? Deixa eu me dar de assunto. A polícia civil fez hoje de manhã uma operação de busca e apreensão pra tentar encontrar o jovem... Ah, não. Uma operação de busca.